Ação, quem vai fazer o quê? Esse programa fala um pouquinho, né? Esse quadro, ele fala um pouquinho a mais, né? Ah, sem problema. Sem problema? Sem problema. Hotel Prazer Infinito, bom dia. Bom dia. Aqui com imenso desejo e num alto nível de erotismo, dois corpos gozam momentos mágicos de paixão. Hum, hum, uou! Francine Jank do Fuscão! O Wilson Gomes do Brasil e o pastor, né? Pastor! Ah, muito obrigado, Francine Jank do Brasil! Uma bença! Ô, 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 ela tá pedindo a bença, pastor. Uma bença pra você, minha cara! Ainda deu uma pregada de lambuja, hein? É, você viu? Ô, Fran! Oi! A história hoje tá bem cabeluda ou tá menos cabeluda? Não, não, hoje tá... Tá light? Pastor, pode ouvir essas coisas? Poder! É, poder não pode, né? Não pode, ó, já tá coçando, minha, já. Mas então aí, né? Vamos lá, vamos lá. São ossos do ofício, pastor. O senhor veio e queria visitar. Se ferrou. Vai ter que ouvir. É, vai ter que ouvir. Vamos lá. Tem tema a história de hoje ou não? A virgem. A virgem. Ah, que maravilha! Então vamos lá. Uma e cinquenta e três. Pode começar. Eu estava recebendo as verduras do seu Tanaka. Você lembra do seu Tanaka, né? Lembro do seu Tanaka. E ele me contava... Está afetando a produção dele, né? Dizia que as hortaliças de duplo sentido estão todas pequenas e deformadas. Coitada. Por isso, era pra eu pedir desculpa a alguns clientes que usam o Hortisfrutis, né? Nesse momento, o Carlos veio até onde eu estava e avisou que os clientes da suíte 10 havia ligado pedindo ajuda. Certo. O seu Tanaka já ficou meio curioso, né? Mas teve que pedir licença pra ele e ir atender os clientes. Chamei a camareira Joana e fomos... Chegando lá... Vocês foram pra onde? Fomos até a suíte. Ah, a suíte é que deu um pito, ó, na hora que... De novo? É, de novo. Eu não entendo. Não é meu telefone. Que estranho, né? É. Mas continua. Tem dia que vai, tem dia que não vai. Tem dia que não vai, né? Chegando lá, eu bati na porta e o rapaz foi quem abriu. Ele usava um dos nossos roupões brancos e pude ver respingo de sangue nele. Enquanto eu andava, eu ainda olhava pro roupão e ele falou. Entre, por favor. A minha noiva está... Não sabemos o que fazer. Minha noiva tá onde? Tá com hemorragia. Isso é um sinal. Engraçado é que dá o bip bem nas palavras importantes, né? Pra você entender. Ok, então eu vou voltar. Eu vou pôr aqui o retorno. Boa. Isso é um sinal. Aí eu já repito quando eu ouvi. Beleza. Então vamos lá. Ó, ele falou que a esposa, a namorada tava com hemorragia. Nossa, sério meu, isso? Isso. Eu e Joana entramos e eu avistei a moça sentada na cama. Ela também usava... Ela usava com uma toalha... Ela deu o pi de novo, né? Ela tava com uma toalha ensanguentada. Gente, que sério isso. Entre as pernas. Isso. Ao redor dela, tinha outra toalha com muito sangue, Sr. Wilson. Nossa, meu, é muito... Ela estava muito nervosa e com ar de choro. Vendo isso, eu pergunto. O que que aconteceu? De onde vem esse sangue todo? O rapaz responde. Acho que é culpa minha. Ela era virgem e eu forcei demais. Até o meu membro, quer dizer, meu piu-piu, está machucado. Caracas, meu. O negócio foi... Foi duro aí, hein, o negócio. Foi duro. Foi intenso. Eu achando aquilo muito estranho, falo. Eu nunca soube de uma virgem que perdeu tanto sangue ao fazer pela primeira vez. Em todo caso, melhor chamado Samu. É. Porque é muito sangue. Muito sangue. Joana pede pro Carlos chamar o Samu, por favor. Uhum. Nisso, a moça grita. Espera! Samu, não! Querido, deixe-me falar com as moças a sós, por favor. Ele, né, olha pra ela e ela fala assim, é conversa de mulher. Com todo sentimento de culpa, nem questiona, Sr. Wilson. Pera as roupas e sai do quarto todo prestativo. E ficou só as duas lá. Nós três. Vocês três. Eu, a Joana e ela. Certo. Assim que ele saiu, ela contou. Eu não era mais virgem nada. Caraca, né, velho? O cara achando que eu ia de virgem. Coitado, é nessas horas que os negros descobrem a cagada, né, meu? Aí é o pior de tudo, Sr. Wilson. É. Ela falou, pra falar a verdade, eu já tenho muitos e muitos quilômetros rodados. Já não sou mais zero quilômetro. Meu IPVA, meu IPVA já tá barato. Já tá barato. Aí ela explicou, é que minha família e a família dele são religiosas. Todos pensam que somos virgem. Mas apenas ele era. Quero dizer, ainda é, porque não aconteceu quase nada hoje. Nossa, meu. Intrigada, a Joana pergunta. Mas peraí, e esse sangue todo? É, ué. Aí ela explica. É que eu colei com super bomb. Já fiz isso antes com outros namorados. Mas acho que dessa vez, eu usei muita cola. A pele rasgou e sangrou um pouquinho. Mas hoje, tô sentindo que o corte foi grande. Imagina a dor que aquela menina tava sentindo, meu. Rasgou o negócio, velho. Rasgou. E ela falou ainda, ele cutucou tanto, forçando. E nada do negócio entrar. Quando percebi que tinha algo errado. Ele conseguiu rasgar. Nossa, o Deus do céu. Pra ele foi o máximo, né? É, porque... Ei, consegui! Cheguei lá! E ela falou, eu tive que engolir a dor. Só que eu não... Não deu pra continuar. Meu Deus. Eu vou pedir pra ele voltar e me levar ao hospital. E lá eu peço sigilo. Nossa, ela já logo... E aí? Claro, cala a boca vocês duas. E vocês? Tipo, vocês aceitaram a ficar quietinha? Eu falei pra ela, olha... Por mim, tudo bem. Mas vocês vão ter que pagar o quarto, né? Mas o que ficou manchado de sangue. É, exatamente, poxa. Sangue pra tudo que é lado. Pô, né? E ela falou, ah, ele paga. Tá achando que é culpa dele mesmo? Eu fiquei pensando, nossa, que pilantra, não. Que mulher maldosa, né? É, mas como não interfiro nem um pouquinho na vida dos clientes, pedi pra Joana que entregasse outra toalha pra ela, pra poder ir pro hospital, né? É verdade, viu? E olha, Sir Wilson, a pilantra era forte. Caramba, meu Deus. Conseguiu sair andando do quarto até o carro. Nossa! É, e o rapaz todo o cavaleiro... Hã? Sem reclamar de dor? Sem reclamar. Olha! É, e o rapaz todo o cavaleiro ainda abriu a porta do carro e ajudou a sentar. Vendo aquela cena... Hã? Comentei com a Joana sem que eles ouvissem, né? Uhum. Estamos olhando para um futuro corno. Enquanto eles saíram com o carro, eu e Joana olhamos uma pra cara da outra e saímos cantando. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Exatamente. Minha coisinha gostosa, dá aos pobres e agendosa. Muito bom gosto. Com corno, mas com o selenho. E essa é mais uma história do motel. Cê tá louco. Exatamente isso. O corno nem percebeu. Que a mulher tá liberando as coisas. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Vai chegar a hora que nem super bom, a gente vai colar mais. Tá nóis o selva. Nem cedraúme que falou, né? Caraca, meu. Que coisa louca. Eu não ouvi falar sobre isso, que tem gente que coloca pedraúme lá dentro. É, o Chicrete viu falando isso. É. Né? Chicrete, vimos falando que pedraúme resolve. Agora tem também uma cirurgia, né? Ah, é? Isso. Exatamente. Agora existe cirurgia, verdade. É, pra voltar a ser virgem. Então, o negócio dela não é mais nem super bom nem nem pedraúme. Vai ter que ir fazer a cirurgia. Mas também eu vou te falar uma coisa, hein? Haja cirurgia. Haja dinheiro pra manter essa cirurgia toda vez. Ela dá uma cara de pau. Tipo, meu, que se dane. Vamos lá. Mas, ó, fica quietinho, né? E falou. Se é que vocês me entendem, o quilômetro é bem rodado. PVA já tá barato. Não tá nem pagando mais de PVA, se duvidar, né? Pior que a cirurgia, não. Já tá bem rodado. Por isso que eu falei, dá os pobres, né? A música já diz. É. Dá os pobres e é bondosa. Dá os pobres e é bondosa. Exatamente. Uma alma bondosa e assim, né? Isso. Ajuda as pessoas. Tem influência do pastor aí. Tá vendo, pastor? É mesmo. Muito bem. Duas e dois. Primeiro motel foi da Mãe Coruja. Lógico. Os dois da Mãe Coruja sempre arrebentando. Muito bom. Então vamos lá. Olha, eu quero agradecer rapidinho a todo o pessoal que fala comigo no Facebook, para a Ebeniza, a história, fala que ama e pede beijo. Muito bem. Aí eu falo, olha, não dá pra mandar beijo porque eu conto história e eu mando beijo. Então beijo pra todos que pedem beijo pra Fran. Exatamente. E se você quiser que receber um beijo, faça um título de motel, né? Que ela mandará com certeza o beijo pra você. Isso. Certo? Certo. Vamos lá então. Pastor, faz o barulho de telefone, por gentileza. Ah, vou falar assim mesmo. Nossa senhora. Nossa, até imaginei a língua dele. Tili-li-li-li-li-li-li-li-li. Com o Superbonder ou com o 6? Eu quis bom. É lógico, o senhor que tá falando telefone. Com o Superbonder. Que ele quer negócio virgem. Virgem. Vai lá. Mais uma vez. Mais uma, pastor. Tili-li-li-li-li-li. Motel Amantes, bom dia. Bom dia. Aqui no encaixe perfeito de dois costos que se desejam, a paixão é a única testemunha de tanto prazer. Uou! No por isso. Pra Siris, aqui do Fuscão, um grande beijo. Com o meu senhor, pastor, um grande beijo. Tchau. Beijo pra você, Fran. Vai de novo aí, pastor. Tili-li-li-li-li-li-li-li. Tá gagando e já foi. Tchau. 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 Tchau.